Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um grande prazer estar com vocês aqui, eu e Darcy, para mais um programa Evangelho e Vida. E hoje, o nosso objetivo é estudar o capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata da coletânea de preces espíritas. Darcy, tudo bem? Oi, Márcia, bom dia. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui, então, e vamos aproveitar, vamos acompanhar o que Kardec vem dizendo para nós neste preâmbulo da coletânea de preces espíritas. Então, o item 1, ele diz o seguinte, os espíritos, hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces, quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. É bem interessante, né, Darcy, a gente vê logo no primeiro parágrafo, né, dele ver que a forma nada vale, que o pensamento é tudo. Mas, mesmo assim, Kardec resolve, né, nesse capítulo, nos ajudar, porque ele depois, a gente fala que, às vezes, a gente tem dificuldade, né, Darcy, de expressar nossas ideias, pensamentos. Então, esse capítulo, né, que, como ele diz, é uma coletânea de preces, que eles vão colocar, né, ele vai dizer, daqui mais a frente, até com base nas, ele diz que são várias preces que os espíritos nos deixaram, e ele selecionou algumas, né, para nos ajudar. É bem interessante. E você lembra, Omar, se às vezes nós estamos assim no grupo, alguém pergunta, quem é que pode fazer a prece? Ninguém se oferece porque acha que não sabe fazer, né? Então, Kardec vai orientar, né, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, assim, muito especial, muito diferente, a gente tem que saber as palavras, e ele aqui vai nos orientar, o que é muito bom, né? E nós não vamos ter tempo também de ler tudo, e a gente vê que a questão da prece, para mim, quando ele, reforçando, de que o pensamento e a nossa vontade é tudo. Porque o que é a prece, não é, Darcy? A prece é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, ou nos comunicarmos com aqueles, mas aqueles, às vezes, queremos falar. Pode ser com um amigo espiritual, pode ser para o nosso anjo da guarda, é a gente expressar o que vai dentro de nós para aquele a quem estamos querendo fazer um pedido. Então, quando ele diz aqui que o pensamento é tudo, e aí a gente inclui a nossa vontade, isso é que vai fazer chegar esse nosso pedido àquele a quem nós estamos nos dirigindo, a Deus, a Jesus, ou a um amigo espiritual. Então, tem a ver com a força do nosso pensamento, porque a gente sabe que todos nós estamos mergulhados naquele fluido universal, e que os nossos pensamentos levam, sejam de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido, e esse fluido é que carrega os nossos pensamentos, fazendo chegar a quem nós estamos nos dirigindo. Então, é disso que o Kardec está falando aqui, que o pensamento é tudo. Essa força que tem dentro de nós, que é o nosso pensamento e a nossa vontade. E é isso que nós temos que imprimir em nossas preces, não é? Isso, é isso mesmo, Márcia. E mais adiante, tem um parágrafo que começa assim, O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Então, já tem esse aspecto, não é? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, através do pensamento a gente vai estar ligado a esses amigos, não é? Agora, tem esse aspecto, quando ditas de coração e não de lábios. É aquela prece mecânica, não é? Que você começa a falar e dizer assim, mas parei, meu pensamento saiu daqui desse instante, não é? E eu agora não sei onde foi que eu parei, deixa eu recomeçar. E é assim o dia todo para a gente, não é, Darcy? Porque eu me vejo assim várias vezes, eu estou começando uma prece e daqui a pouco, como você falou mesmo, eu já não sei onde eu estou porque eu já me desviei, quer dizer. O que significa que nós não estávamos efetivamente ali, não é, Darcy? Nós não estávamos efetivamente ali, porque se você está ali realmente imbuída, e acaba sendo mecânico, não é, Darcy? Não está o nosso, o nosso sentimento, o nosso coração não está ali. Isso, está apenas de lábios. Então, meus amigos, nós temos que agradecer a doutrina espírita por estar nos orientando dessa forma, não é? Então, nós precisamos falar assim ao Espírito, elevar esse nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai Celestial. Não tem fórmula, o que eles dizem aqui para nós, não é? Não tem um formulário único, então você só pode orar dessa maneira. Então, existem várias formas da gente, então, estar se ligando à espiritualidade, não é? E ele, mais adiante, diz, assim, que a condição essencial à prece, segundo São Paulo, é que ela seja inteligível, não é? Que ela seja clara, a fim de que a gente possa falar ao Espírito, não é? E ele diz aqui, por isso é que a gente não deve ser dita numa língua que as pessoas não conheçam, não é, Márcia? Porque, por exemplo, havia aquelas preces em latim, então, se a gente não sabe em latim, o que será que a gente está falando, não é? Então, ele nos ajuda no sentido de clarear tudo isso, não é? Ele fala exatamente isso, então, o que a gente tem, e ele diz que também, como é qualidade da prece, ela tem que ser clara, isso tudo segundo São Paulo, segundo Paulo, e que vocês podem olhar mais detalhadamente tudo isso no capítulo 27, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui ele faz um resumo. Então, ele fala aqui também que a prece tem que ser clara, simples e concisa. Quer dizer, que a gente não fique rebuscando com muitas palavras, que às vezes, Darcy, você está, acontece alguma coisa simples no seu dia a dia, e você vê que você teve ajuda, às vezes você para, está lavando uma louça e fala, ai, obrigada por ter acontecido isso. É uma prece. O teu sentido de, sentimento de gratidão é uma prece. A quem você está dirigindo, pode ser aos amigos espirituais, pode ser por ter tido uma boa ideia, não é? Então, você agradece, ai, obrigada por isso, por ter recebido uma ligação que você estava esperando. Às vezes, a gente está preparando estudo, né, Darcy? Quantas vezes, de repente, um livro aparece na sua frente, assim, você, nossa, eu não tinha pensado nesse livro? Ai, que bom que eu lembrei dele. Será que foi você que lembrou? Será? Será que não foi algum amigo espiritual que chegou pertinho de você e te disse, dá uma olhadinha ali na estante, pega esse livro, e você recebeu. Então, assim, seja do que for, obrigada por essas ideias, por ter me dado essa dica, que isso vai fazer com que eu possa melhorar o estudo, não é? Então, o dia inteiro nós estamos sendo assistidos e temos por que agradecer, né? Isso é muito bom, né? E aqui, mais adiante, né, ele fala, né, que a palavra, essa prece que a gente vai fazer, ela deve refletir, então, esse nosso desejo de ser melhor. Ele diz aqui, pôr em vibração uma alma. E aí a gente começa a ver, assim, perguntar, será que a gente deve ter uma maneira de orar? É uma indagação e a gente, a partir de todas essas informações, a gente vai se ajustando, né? Márcia, você acha que a gente deve ter uma maneira de orar? Olha, nós temos até um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala de maneira de orar, né? E aí ele começa dizendo que no capítulo 27, no item 22, ele começa, assim, o dever primordial de cada, de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é uma prece. Então, está bem, né? Estão bem lá no capítulo 27, então diz assim, né, Darcy? Mas tem maneira? Kardec já disse aqui que não, que a gente não precisa ter. Agora, a prece, ela tem que ter as condições que nós estávamos discutindo aqui. Agora, maneira? Não tem. Cada um faz o seu jeito, cada um faz de acordo com o seu credo, não é, Darcy? Cada um vai fazer de acordo com o seu credo. maneira nós não devemos ter. Mas, olha, Leão Deni nos diz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que, como assim, corroborando com o que o Kardec já nos diz aqui, que nossa volta a cada dia, quando a gente abrir os olhos, é fazer uma prece. Começando de gratidão por mais um dia que nós estamos aqui, pela ajuda que nós recebemos, pela noite que nós tivemos, pelo descanso do corpo e pedindo forças para que a gente possa seguir adiante, tocando a nossa vida, podendo ser ajudado e o que a gente tem que fazer. Mas, sabe, Darcy, quem é que não dorme com o celular assim na sua cabeceira? E, às vezes, a gente acorda. Então, é a primeira coisa que a gente faz antes de pedir, graças a Deus, acordei, estou bem, mais aqui. Não, é já pegar o celular, olhar e já ver quais são as mensagens, o que eu não vi, o que eu... A gente já acorda pilhado, como a gente diz, já está pilhado, conectado no nosso dia a dia. E não é isso que os Espíritos dizem para a gente. Ô, Márcia, já que você falou em Leão Deni, eu queria lembrar que tem um capítulo, num dos livros do Leão Deni, que é o livro Depois da Morte, que ele fala sobre a prece, assim, que é um primor, não é? Aí ele vai dizer, sabe, Márcia, que não há hora para a prece. Então, ele diz, é bom, sem dúvida, elevar seu coração a Deus no início e no fim do dia. Mas se sentirem indispostos, não orem em compensação. Quando sua alma for abrandada, transportada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, mesmo que seja à beira dos oceanos, sobre a claridade dos dias, esse assim, orem. Entende? É boa e grande toda a causa que mole seus olhos de lágrimas. Então, ele aqui vai dizer que não tem hora específica, ou de manhã, ou de tarde, mas se você estiver indisposto, o que você faz? Chega à sua janela, e você vai ver esse belo céu, olhando para o céu. Então, ele diz, olha que coisa interessante, ele diz assim, é como se a alma se transportasse, e isso aí seria justamente essa entrega, esse encontro com Deus. Isso é muito bonito. É muito bonito, Darcy, e lembrando ainda Leandrini, nesse capítulo que eu estava falando, que já não é no Depois da Morte, no problema do ser, do destino e da dor, quando ele fala que não tem hora, mas também quando no Evangelho, Kardec nos diz que quando a gente, o nosso primeiro ato ao voltar à vida, quer dizer, acordamos, abrimos os olhos, é fazer uma prece, Leandrini diz que essa é a hora que nós ainda estamos mais conectados com o plano espiritual. Então, ele diz que essa é a hora melhor, porque a gente ainda está meio acordando, meio lá, meio cá. e aí ele diz que a gente deve fazer a prece também nesse horário, mas não tem hora, como Darcy já leu, que ele também mesmo diz. Porque ele diz que as nossas preocupações de ordem material vão criar correntes vibratórias horizontais, e aí põe o obstáculo com que a espiritualidade nos ajude, e que faz obstáculo também a gente ter percepções daquilo que eles estão nos intuindo, ou algum pensamento que eles estão nos colocando. Então, ele diz que nas horas matinais, a alma, pela oração e pela meditação, se eleva com mais facilidade e percebe melhor os recadinhos que nós estamos recebendo do mundo espiritual, do nosso anjo de guarda, dos nossos amigos espirituais. Nossa, esse conceito é muito lindo, né? Não é? E sobre essa maneira de orar, né, Darcy, a gente pode ver, Jesus deixou pra gente, que Kardec vai analisar nesse capítulo, quando a gente não sabe, não sabe o que dizer, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Kardec nos diz nesse capítulo que tudo o que a gente precisa para nós e para os outros está na oração do Pai Nosso. E até ele fala assim, ah, as pessoas acham que porque é uma prece curtinha e de poucas frases, que ali não tem muito significado. Nossa, se vocês forem ver nesse capítulo 28, quando ele vai falar das preces gerais, que ele vai falar sobre a oração dominical, e a Darcy vai dizer pra gente o que significa oração dominical. Então, ele diz, e cada frase ele explica, através dos espíritos que o orientaram, o que significa cada frase daquela. E é de uma profundidade tamanha. Então, a oração do Pai Nosso é tudo que, se a gente não souber o que fazer, façamos um Pai Nosso. É, e vocês sabem, eu também outro dia estava num grupo de estudos, em que a gente estava assim, dissecando tudo isso, e a gente foi encontrar oração dominical. A gente disse assim, olha, com certeza é oração de domingo. Não. Olha, gente, que a gente aprendeu. A palavra dominus, em latim, significa do Senhor. Então, essa oração dominical significa, assim, a oração do Senhor. Então, aqui, não é, Jesus já nos ensina esta oração do Senhor, não é? E aqui, então, Kardec vai explicando cada frase. Então, é muito interessante, meus amigos, a nós podermos entender o que cada frase desta oração do Senhor, ela significa para nós, não é? E aqui, nesse prefácio, não é? Kardec vem dizendo para nós que os Espíritos, então, recomendaram que encabeçando, quer dizer, que começando toda essa sequência de preces, E aí, meus amigos, é interessante a gente ver, não é? Que esses serão 84, eu estou aqui vendo qual é a última, não é? O item 84. Então, nós vamos ter prefácio e vamos ter a oração, justamente nessas categorias que ele fala um pouquinho antes, não é? Que são as preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Então, aqui, a partir daqui, existem pessoas que até não dizem, ah, não, vamos ver esse capítulo, não, porque são só preces. Mas, minha gente, são conceitos, são informações preciosíssimas que a gente passa, então, a colocar, não é? No nosso dia a dia. Então, aqui, nesse prefácio das preces gerais, em que ele vai falar do Pão Nosso, ele vai dizer que este, esta prece é o mais perfeito modelo de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade e que resume, então, todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, não é, Márcia? É muito linda. É muito linda, é muito lindo e a gente começa a entender, assim, como a gente vai orar, a maneira de orar, a forma de orar, não é? É, e aqui nós não vamos ter, assim, muito tempo, porque, mas nós podemos ver com aqui, Jesus, em várias passagens do Evangelho, vai nos dizendo para a gente como é que a gente deve estar, como que está o nosso sentimento na hora de uma prece. Então, o local, o local pouco importa aonde nós estejamos. E aqui não tem como a gente ver tudo, mas na passagem da Mulher Samaritana, que ele diz para ela que nós vamos poder, nós vamos poder adorar a Deus em qualquer lugar, né? Não precisa estar no templo, em qualquer lugar que a gente pode estar adorando. Quando ele diz para a gente que a nossa prece também deve ser sem alarde e, se possível, em segredo, né, Darcy? Que aí ele lembra a gente quando você orar, entra no teu aposento, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto, que vê tudo. Mas será que esse aposento é só o quarto físico, Darcy? O nosso quarto? Não, né? A gente aquietar a nossa mente, fazer silêncio na nossa mente, para a gente poder se conectar com o pai, né? Quantidade de palavras, Darcy? Quer falar um pouquinho da quantidade de palavras? Adianta? Muitas palavras? Eu acho que adianta porque, às vezes, a gente acha que é orar muito. E aí ele vai dizer para nós, lá em Mateus, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por orar muito, eles vão, por muito falarem, né, eles serão ouvidos. Então, Jesus diz, né, não vos assemelheis a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário, né? Antes mesmo da gente pedir. Então, não adiantam as muitas palavras, né? É como se a gente, através de uma prece grande, a gente pudesse, digamos assim, pedir a Deus, né, ou mostrar para Deus que a gente está pedindo muito. O caminho não é esse. É, parece que tem pessoas que, às vezes, chegam a fazer uma palestra numa prece, né, como se os Espíritos e o Deus ou Jesus não soubessem já o que está se passando com a gente, né? E a gente também deve orar com humildade. E aí ele dá o exemplo na passagem entre o fariseu e o publicano, que o fariseu ficava de pé, né, olhando, rogando graças por ele não ser como os outros homens, dizendo que ele era melhor, né, que até como o publicano que estava ali ao lado dele. E o publicano, ao contrário, estava ali quietinho, não ousava nem erguer os olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Então, Jesus diz, é essa humildade que o Pai quer ver em nós. E com fé, quando a gente coloca como exemplo, também que está em Mateus, a cura do rapaz epilético, que o Pai roga a Jesus a cura do seu filho, porque ele diz, os teus discípulos não puderam curar. E Jesus fala, foi a falta de fé. E aí, esse Pai fala para Jesus, que ele diz, aliás, ele diz para o Pai, tudo é possível naquele que crê. E o Pai fala para ele, eu creio Jesus, mas ajuda a minha incredulidade, porque nós temos nessas horas, né, Darcy, das nossas dificuldades, é o que primeiro some, é a nossa fé. Então, a nossa fé tem que estar aqui e a gente tem que ter o coração puro para poder estar fazendo uma prece, porque se nós temos mágoas, ressentimentos, vai ser difícil que a gente consiga aquilo que a gente quer pensando também do outro, não é o que não devemos. E temos que ter confiança na bondade de Deus, que tudo vai ser concedido de acordo com aquilo que a gente merece e de acordo com aquilo que é melhor para nós. Nem sempre o que a gente pede é o melhor para nós. Nem sempre o que a gente quer é isso mesmo, né? A gente vai ser atendido, enfim, meus amigos, né? Então, que a gente possa estar, assim, aprendendo no nosso dia a dia a elevar esse pensamento, a esse Deus que é todo poderoso, é todo bondade. É isso, queridos amigos. Então, nós agradecemos profundamente e até o próximo programa Evangelho e Vida. Fiquem todos na paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.